Perfeito. Agora tem um ponto, né, Peppa, porque a gente está falando aqui de um... Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, o dólar saiu, cara, de 5,70 e pouco, foi para 6,10, e o Banco Central está lá se fazendo de desentendido. Até li hoje um tweet, cara, às vezes você precisa respirar e falar assim, não, não vou entrar nessa discussão. O cara falando assim, o câmbio está subindo porque o Banco Central não está vendendo swap, era um swap e o dólar caía para 5,50. Eu tive vontade de perguntar, meu amigo, me explica o que é um swap. Eu tenho certeza que ele não saberia responder. Mas, de fato, parece que o Banco Central está tranquilo com a movimentação do câmbio. Não seria o caso do Banco Central atenuar o nível de volatilidade? Talvez como, por exemplo, o Tesouro, que quando dá um spike na taxa de juros, ele, opa, não vou agredir o mercado, não. Não vou vender título nesse nível de taxa, não. Vou esperar dar uma acalmada, depois eu volto a pegar dinheiro emprestado de novo, ou seja, a vender meus títulos públicos. O que você acha da atuação do Banco Central? Apesar de ser uma provocação no Twitter que tinha uma linha lógica inválida, a provocação é válida. O Banco Central está passivo? Olha, a taxa de câmbio subiu de 4,60 para 6,12 sem uma intervenção do Banco Central. Zero. Ah, não, mas o Roberto Campos nunca interviu. Mentira. Durante o governo Bolsonaro, ele interviu. Ele vendeu swap para o mercado, no valor de 100 bilhões. Está lá, quem quiser consultar, está no site do Banco Central, as intervenções de swap do Banco Central, dia a dia. Então, houve, de fato, uma mudança no comportamento do Banco Central. Quando o Banco Central deve intervir? Não tem regra para isso. Tem os grupos que eu participo aqui, algumas vezes eu coloquei, o Banco Central precisava intervir. Aí alguns respondiam, não, o mercado de câmbio ainda não está disfuncional. Eu perguntei, o que é o mercado disfuncional? Resposta, não houve resposta. O tutu, né? Onde está a tabelinha, marcando? Aqui está funcional, aqui não está mais funcional. Bom, para a política monetária, a gente sabe quando o Banco Central tem que subir a taxa de juros, quando ele tem que cair, ainda que a gente não saiba o quanto exatamente, porque a regra é muito flexível. Você pode flexibilizar isso. A gente já tem hoje, com duas décadas de sistema de metas de inflação, indo para três, alguma percepção clara em relação às regras de política monetária. Para a taxa de câmbio, ele não tem regra nenhuma. Na verdade, é essa. Estruturalmente, o que a gente tem? Tem um fluxo de câmbio, e o fluxo de câmbio no Brasil, ele está folgado, no sentido de que o déficit de contas correntes que nós temos, ele é financiado pelo investimento direto estrangeiro. A gente tem isso claramente, então não existe uma pressão de fluxo para isso. Mas nós temos algo mais. A gente precisa lembrar sempre que o Brasil não tem dívida externa, não tem o cápsio. O governo federal não tem dívida externa. O Brasil tem um passivo externo líquido de 800 e poucos bilhões de dólares. 800 e poucos bilhões de dólares. Que é a diferença entre o que os gringos têm de ativos no Brasil e o que os brasileiros têm de ativos no resto do mundo. É a diferença, chama passivo externo líquido. Quem tem investimento no Brasil, tem o seu investimento feito referenciado na moeda do país de origem. Uma empresa francesa que vem para o Brasil, todo ano, o CEO da empresa aqui no Brasil precisa mandar os dividendos, os royalties, os juros sobre capital próprio para sua matriz em euros. Não adianta o cara dar uma mega porrada em reais aqui e na hora de comprar os euros para mandar para Paris, chegar lá e não vale quase nada porque o eu deu uma puta porrada em cima do real. Então, esse cara tem um fluxo de caixa na cabeça dele, incluindo o principal que está investido aqui, que é em euro. Ele pode ficar tranquilo como o diretor do Banco Central está tranquilo? Tenho certeza que não. Você liga lá para o RCN e fala, RCN, caramba, e aí? Fala, amigo, na boa, não está desfuncional, meu irmão. Você que se mire. Ok, ok. Põe o cara, o CEO. CEO da Renault. Liga lá o cara de Paris e fala, amigão, e aí? Quanto você vai me mandar para cá em dezembrão, em janeiro? Você vai fechar as suas contas. Quantos bilhões de euros você vai mandar? Olha, presidente, eu vou mandar alguns milhões de euros, porque o câmbio ficou desfuncional aqui e você vai ter que receber um pouco menos. Depois a gente vê o que faz. Não funciona bem assim as coisas. Vai chegar um momento em que o CEO da Renault, com medo dessa conversa fatal que ele vai ter com o presidente da empresa em Paris, ele vai precisar ligar para o banco dele e falar, meu amigo, deixa eu dormir em paz. Me dá uma proteção contra essa variação cambial. Aí o banco vai ter que usar um swap para proteger a variação cambial dele, fazer um red. E esse red, quem vai dar é o banco. O banco vai se cobrir aonde? No mercado. Aí o banco vai lá na B3, começa, vai, me dá, 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 me dá. Você cria uma demanda por red muito grande. Ainda que essa demanda por red não se configure em saída de recursos, você tem aí uma demanda fundamental para proteger as futuras saídas em dólar. O Banco Central não tem a obrigação de atender a isso? Porque isso vai acabar trazendo volatilidade na taxa de câmbio. Não porque o CEO da empresa deixou de acreditar no Brasil. Eu falei um francês, coitado, mas eu estou ligando para todos eles, americanos, chineses. Eles estão olhando aí o fluxo de caixa futuro. Eles deixaram de acreditar no Brasil, eles não estão querendo tirar o dinheiro daqui. Eles só estão querendo proteger o fluxo de caixa futuro. E nesse momento, eles não têm liquidez. A liquidez só é conseguida a uma taxa de câmbio muito elevada. Você acha que isso, então, o Pepe, esse passivo esterno líquido de 800 bi de dólares que explica, que pode explicar esse recorde de saída de dólar do Brasil desde as últimas décadas? Não, eu acho que ele não necessariamente. Eu acho que ele poderia gerar se você tivesse, por exemplo, os ativos aqui no Brasil gerassem um enorme lucro e esse lucro fosse mandado para o exterior. Então, você teria um evento positivo em torno dele. O que gerou essa saída foi uma mudança séria em relação ao entendimento dos países emergentes como receptores de investimento. Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Você teve uma fase de dois anos de influxo de capitais muito grande para os Estados Unidos. Foi muito dinheiro para lá, por conta dessa confusão toda. E os países emergentes tomaram pau. Então, o Brasil teria necessariamente isso. Você pega lá os relatórios do BIS, do BIS, eles mostram isso. O Brasil acelerou isso, é claro, pelo aumento das incertezas nos últimos anos. O fluxo para a Bolsa é só porrada. Então, você teve, de fato, uma mudança. Mas, assim, é por conta de um cenário externo total. Até quarta-feira, o Brasil não era a pior moeda, o real não era a pior moeda do ano. É claro que nós já devemos ter entrado no ranking de novo, mas eu acho que, é claro, que as incertezas aumentando, esse fluxo ganha movimento. Legal. Eu cheguei a ver um comentário também de uma pessoa, até que eu não me lembro quem foi, de uma pessoa que tem conhecimento, bem relevante, parece, na área, falando o seguinte, olha, o Galípolo poderia intervir sozinho no câmbio se ele quisesse. Isso me parece esquisito. O diretor de política monetária chega e fala, não, acho que vale intervir aqui. Não, não. Não, claro que não. É até meio que, assim, como que o Banco Central define se é a hora de entrar ou não? Não é muito transparente como na política monetária. Não dá para saber quem que aperta o botão, ou se é um consenso, é maioria de votos, não é? Porque a mesa do DEPIM não está debaixo dele, a mesa de câmbio não está debaixo dele. Você tem uma cooperação muito grande hoje entre os diretores. Ninguém vai delegar a um diretor a responsabilidade de ativar um arsenal de instrumentos para estabilizar a taxa de câmbio. Mais uma vez, eu estava ouvindo o Meirelles falar sobre o câmbio, que o repórter perguntou para ele, o senhor não acha que deveria ter agora alguma intervenção? Durante 15 minutos ele falou, como o Meirelles fala, e não respondeu inadequadamente a pergunta. Por quê? Por causa disso. Porque você não tem, vamos dizer, uma definição de regra explícita que diga, o Banco Central deve intervir ou não. Eu acho que, do ponto de vista prático, uma intervenção do BC no swap agora seria inútil. Como foi inútil na greve dos caminhoneiros. E o BC socou a bota em swap. Vendeu um monte de swap. Mas o dólar continuou subindo. Resolveu o problema do câmbio? Não. Eu acho que resolveu o problema do executivo, que estava com o problema do fluxo de caixa dele. Talvez aí fosse interessante. Eu, particularmente, não ouvi respostas que me convencessem ao longo dos anos sobre isso. Legal. Porque, veja, a minha geração, ou até a minha geração de economistas, o grande problema era o problema externo. E a forma como você abordava em países como o Brasil, que tinha uma escassez enorme de dólares e um déficit enorme de transações correntes, era como intervir no mercado de câmbio. Era uma loucura. E tinha uma estratégia que era pragmática, era diária. O Banco Central tinha que fazer política monetária para garantir para os bancos que o diferencial de juros interno e externo ia ser positivo. para o cara pegar linha de crédito overnight no exterior, overnight que a gente tinha um mês, dois meses, para vender dólar aqui no Brasil. Então, os bancos que estavam no Brasil iam até Nova York e Londres, captavam linhas de crédito por um, dois meses, traziam esse dólar para cá e vendiam no mercado. Aí acalmava o dólar. Com a garantia de que a variação cambial ia ser menor do que o CDI. Então, você tinha que pensar nisso. Isso em 1991, 92, 93. Era um inferno. Hoje a situação é bem melhor. Mas eu acho que, pelo menos na literatura, eu não consegui encontrar algo que me convença de qual é o cenário no qual o Banco Central entra e qual é o cenário no qual ele não entra.